Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra falar de duas máscaras de uma linha ótima da Coifer, que é da Liff. Uma delas é essa daqui, da Liff. Coifer é a máscara camafeldinosa. Gente do céu, eu me apaixonei por tudo. Olha isso, gente do céu. Dá vontade de comer. E a embalagem, que linda que é, ó. Toda trabalhada, gente, olha. Ó, parabéns, hein? Coifer dali. E ela, eu gostei muito dela. Ela tira o ressecamento, tira o quebradiço do cabelo. E ela é rica em potássio e ômega 3. É muito importante pro cabelo. Olha como tá o meu cabelo. Gente, eu tô gostando muito, mas muito, dessa máscara. E ela, assim, ela... Hoje eu usei ela, tá? E a sensação do seu cabelo, assim, tá... Parece que tem uma camada protetora nos seus fios. Porque é fácil de pentear, você deixa agir por 30 minutos. Você parece um desmaia cabelo, gente. Sério, por isso que eu gostei muito. A gente que tem o cabelo liso gosta de sentir aquela limpeza bem profunda dos fios, né? E a outra da Coifer, que eu gostei muito, que é de açúcar. Igreen, pelo grema. Para cabelos emborrachados por processo químicos. Vocês sabem que eu faço, vira e mexe, eu faço luzes no cabelo. Agora tá castanho, que é a cor do meu cabelo. Que eu passei um castanho, tá... Tô deixando mais natural, né? Pra não ficar danificando. Gente, uma delícia. Esse cheiro, gente... Esse cheiro lembra muito o... Sabe aquele creme de pentear de homem, o bozano? Esse cheiro. Eu falo isso porque meu pai sempre usou bozano. E agora o maridão usa também. E tá tudo certo. Então, gente, super recomendo. Não tem pontos negativos. Só a embalagem também. Linda, linda, linda. E preço acessível. Paguei 40 reais, gente. Não achei caro. Vem com 500 gramas. E assim, eu uso na aplicação, eu uso pincel. Pra não ficar gastando. Aprendi. Do que você colocar a mão pra... Agora, cada creme que eu uso, eu pego pincel. Pra ir passando do que a mão mesmo. Pra não... É porque a nossa mão tem bactéria, né, gente? E potencializa muito o cabelo, gente. Super vale a pena. E, gente, se vocês comprarem, ó. Me conte e me fale o que vocês acharam, tá? Ó, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não me esquece de se inscrever no canal. Deixar seu joinha. Comentar muito pra gente crescer. Tá bom? E lá no meu Instagram também, tá bom? Um super mega beijo. Um abraço bem apertado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Bye!